E vamos começando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos e vamos começando aqui com esse dia, gente, que tá lindo demais. As seremas já sunteias gritando ali, as angolas estão ali pra baixo. Tem chovido muito aqui, gente, graças a Deus, tem muita chuva. Ontem foi um dia bem chuvoso, choveu o dia inteiro e hoje deu esse solzinho aí maravilhoso pra nós, né? E o vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho da nossa história, né? O canal tá crescendo muito, chegou muita gente, muitos aqui já me conhecem de outras redes sociais, né? Então, assim, já sabem um pouquinho sobre nós. Mas como tá chegando muita gente que tá vindo de outros canais, daqui do canal mesmo, do YouTube, e não sabe nada sobre nós, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho. Nós somos aqui do interior de Goiás, antes nós morávamos em Goiânia, eu cresci, assim, eu sempre gostei de roça, sabe, gente? Porque eu morei com os meus avós no interior, eles são lá de Itapuranga, eu morei com eles lá até os meus sete anos de idade, mais ou menos, e assim, eu sempre passava minhas férias lá, então eu tenho, assim, essa ligação com o interior, né? Eu sempre gostei muito. E aí, depois que, quando eu cresci, né, eu fui pra cidade estudar, e aí fiquei morando, né, até os últimos três anos aí que a gente veio pra cá. A gente tinha uma vida muito corrida lá, gente, como de qualquer um, né, na cidade. Eu trabalhava como analista comercial em uma empresa de transporte de passageiros. Nessa empresa eu estava há quatro anos, era uma empresa muito boa, mas nesse ramo eu estava há dez anos. Era praticamente, foi praticamente, assim, o meu primeiro emprego. E era muito corrido, sabe? Era um departamento, assim, bem estressante, né, a gente trabalhava muito. E, assim, gente, como o meu trabalho era de escala, né, eu trabalhava Natal, eu trabalhava Ano Novo, e, assim, são momentos que a gente tinha que estar com a família, eu estava lá ralando. E, assim, eu e meu marido, a gente sempre cuidou da Vitória, a gente nunca gostou de deixar ela com estranhos, esse tipo de coisa. Então, a gente revezava o trabalho, né, um dia eu ficava em casa e cuidava dela, porque eu trabalhava um dia sim, um dia não. E ele também, um dia sim, um dia não, em escalas opostas pra gente estar cuidando dela, sem, né, deixar elas com estranhos, porque a gente não queria. E aí a gente não tinha tempo, né, porque ou ele estava trabalhando, ou eu estava trabalhando, assim, não tinha tempo pra família. E nós sempre gostamos, né, do interior. A minha cunhada foi a que fez a primeira mudança, que deixou a cidade e veio pra essa região aqui de onde a gente mora. E quando coincidia a nossa folga, a gente sempre vinha visitar ela, né, e a gente gostava muito. E é pertinho de Goiânia, é uns 50 quilômetros, mais ou menos. Eu falo pertinho, pertinho longe, né, gente. Pra mim não é tão longe assim, é uma hora de carro, né, rapidão. E aí a gente pensou assim, ah, vamos alugar uma chacra, né, pra gente passar os sinais de semana, quando der certo da gente folgar junto. Vamos alugar uma chacra pra gente passar os sinais de semana, pra descansar, sair da cidade, né, e tal. E aí ela arrumou uma chacra pra gente, bem aqui pertinho mesmo. Nós alugamos essa chacra com o objetivo de passar os sinais de semana. E aí, gente, era só alegria. Quando era pra vir pra chacra, né, gente, eu lembro que meu marido trabalhava, tipo, até 23 horas. E aí a gente saía de lá, tipo, na sexta-feira, 23 horas. E vinha pra chacra, chegava aqui, chegava aqui não, era em outra chacra. Chegava lá de madrugada, ia assar carne, ia tomar cerveja. Não, era muito bom, gente, era assim um sentimento de paz enorme. E aí, quando era no domingo pra voltar, que a gente tinha que voltar pra cidade, voltar pro batente, gente, era uma tristeza, assim, que eu não sei nem explicar. Era uma angústia. Nossa senhora, eu ia embora, não é tristeza. Acho que quando chegava o domingo, eu já entristecia, porque eu sabia que eu tinha que ir embora, né. E assim, e nem era todo final de semana que a gente dava pra estar lá, porque como a gente trabalhava em escalas opostas, era só quando a gente arrumava alguém que trabalhasse pra gente, que coincidisse as folgas. Então, assim, era mais difícil pra gente estar na chacra, né. E aí, a gente ficou por esse tempo. A gente comprou um lote de pintinhos, né, pra começar a criar uns pintinhos lá na chacra. Eu lembro que a gente comprou 100 pintinhos. Começamos a criar esses pintinhos em Goiânia, na nossa casa lá. Fizemos um pinteiro de madeira, eu tenho até esse pinteiro até hoje. E aí, quando os pintinhos cresceram, a gente levou pra chacra, que a gente alugou. E aí, minha cunhada ficava indo lá tratar pra gente, e meu marido vinha na chacra aqui um dia sim, um dia não, pra cuidar também, pra olhar como é que tava, né. E a gente ficou nessa vida, assim, gente, de vai e volta, cuidando da chacra, por mais ou menos, assim, uns oito meses, mais ou menos, sabe. E aí, um dia, eu falei pro meu marido, falei assim, ah, não, gente, eu tô cansada, né, desse vai e vem, o estresse tão, assim, um serviço tão estressante na cidade, a gente não tem tempo pra nada, enfim, né, não tem tempo pra família. E aí, eu falei pra ele, falei, ah, vamos mudar pra chacra? Falei, vou pedir demissão do meu emprego, vamos mudar pra lá? Ah, aí lá, então vamos. E aí, gente, meu coração já se encheu de alegria e de motivação, né, já cheguei no emprego e falei, ó, gente, né, eu já pedi minha demissão, não cumpri nem aviso, gente, eu fui no mesmo dia, sabe, eu falei pro pessoal que eu tava saindo, e aí, nós nos mudamos, e isso foi em 2019, eu pedi demissão em setembro de 2019, acho que foi dia 17 de setembro de 2019, pedi demissão do emprego, e aí a gente ficou vindo pra chacra até dezembro, até a Vitória entrar de férias, que ela ainda estudava, né, então a gente continuou vindo os finais de semana e organizando as coisas. Quando ela entrou de férias, a gente veio de vez, aí eu matriculei ela na escolinha aqui no interior, e depois a gente trouxe a nossa mudança, e ficamos morando nessa chacra por um bom tempo. Eu tive muito, assim, eu tive medo, né, gente, no início da mudança, com relação principalmente à Vitória, como seria a adaptação dela, com relação à escola, né, porque, assim, ela estudava uma escola particular, como seria a saúde, né, porque, assim, aqui no interior é tudo mais longe, né, então se você precisar de uma emergência, assim, é um pouco mais difícil. E aí, gente, eu me surpreendi, né, a escola é maravilhosa, a saúde aqui também é boa demais, tudo que a gente precisa, assim, com uma emergência, a gente vai no postinho que é pertinho, né, e aí lá tem de rapidão isso aí, gente, eu me surpreendi, maravilhoso. E aí eu matriculei ela na escola, trouxemos a nossa mudança, e aí continuei mexendo com as galinhas, né, assim, eu queria ter uma renda das galinhas. Comprei esses pintinhos, tirei as matrizes, fui comprando reprodutores em gigante, que eu queria fazer um cruzamento melhor ali, melhorar aquelas aves. Quando elas começaram a produzir, eu fui aumentando o lote, comprei uma chocadeira pequena pra começar. O nosso objetivo, a princípio, assim, com os frangos, né, pra ter uma renda, era trabalhar com o abate. Mas eu não me identifiquei com essa parte, gente, eu não gostava daquela parte do abate, de... Assim, quando a gente tem aqui pro nosso consumo, é uma coisa, agora você pegar aquele monte de aves lá, e não, não, não gostei daquela parte. Falei pra minha maria, não quero mexer com o abate, não gostei desse negócio, né, não me sentia muito bem com aquilo. Eu falei, não, vou mexer com pintinho, falei pra ele, né, falei, vou mexer com os pintinhos. E nisso, gente, meu esposo ainda ficava trabalhando na cidade. Ele ia, algumas vezes na semana, né, pra trabalhar na cidade. Ele ficava nesse vai e vem. Enquanto eu ficava cuidando da chacra e cuidando dos bichos, das aves, né, que a gente tinha. E aí eu comecei a mexer com os pintinhos. Assim que a gente mudou pra chacra, eu abri lá minha página na rede social, comecei a divulgar, né, o meu... Nem era meu dia a dia, que eu nem gostava muito de aparecer. Eu divulgava mais só as aves, né, era tipo um criatório de aves, a minha página lá. E aí começou a chegar gente, né, foi vendo, né, o desenvolvimento das minhas aves, foram se interessando. E aí eu fui começar a vender pintinho, foi de vento em poupa. Sempre que eu tinha os pintinhos, eu vendia tudo. Fui aumentando a criação. E aí a gente ficou nessa chacra lá, gente, por uns quatro, cinco meses a mais, depois que a gente mudou, né. E aí ela tava pequena. E aí eu falei pro meu marido, falei, não, vamos procurar um lugar maior, né, pra gente tá mudando, né. Porque assim, gente, a chacra aqui é alugada. Muitas pessoas perguntam, ah, e é de vocês? Aí como que é? Né, não sei o que. Gente, nós alugamos a chacra. Que é o seguinte, quando nós saímos da cidade, nós temos a nossa casa lá na cidade. Nossa casa tá lá. Eu não quis vender a casa pra comprar uma chacra. Porque até porque, assim, eu não sabia muito se ia dar certo a mudança, né. Eu falei pro meu marido no início, não, se não der certo essa mudança, a gente rapa o pé pra trás de volta. Não vamos perder nada. Nossa casa tá aqui. Não é mesmo? E aí, assim, nós fizemos. Nós não vendemos a casa. Então, a chacra aqui, gente, nós alugamos, é alugada. Muita gente pergunta assim, ah, mas por que que vocês não fazem isso? Por que que vocês não fazem aquilo? Porque não é nosso. Né, e assim, a gente tá poupando pra quê? Pra comprar o que é nosso. Né, o que a gente consegue arrumar aqui, que a gente pode arrumar é pintar a casa. Né, a gente, eu reformei o fogão, a lenha, coloquei cerâmica, sempre tô dando uma pintadinha ali na fornaia. Eu cuido bem. Cuido como se fosse meu mesmo, sabe? E assim, aqui nós não alugamos o terreno todo. Nós alugamos só a chacra, só a casa. Dá uns 5 mil metros quadrados. Então, às vezes vocês falam, ah, por que que vocês não criam vaca? Gente, é o meu sonho, né? Criar vaca, ter um lugar grande, mas assim, ainda não é possível, né? Deus vai abençoar, nós ainda vamos conseguir comprar o nosso lugarzinho. Mas aqui, gente, é tão bom, eu gosto muito daqui, sabe? Aqui é maravilhoso. E aí, gente, voltando aqui, né? Nós saímos da outra chacra, viemos pra essa maior aqui, onde a gente já tá, tem dois anos, dois anos e pouco. Dois anos e pouco nessa chacra aqui. No total, tem três anos que nós nos mudamos, né? Que nós deixamos. E aí, a nossa casa ainda tá lá. Eu tinha alugado a casa, sabe, gente? Eu tinha alugado. O pessoal morou lá, só que, infelizmente, eles, não, furtaram o ar-condicionado da casa, deixaram um monte de débitos, de energia, de água, de aluguel. Enfim, aí eu optei por não alugar a casa, pelo menos por um tempo, sabe? Porque lá tem os nossos móveis planejados, tem o nosso guarda-roupa, tem armários. Então, assim, eu falei pro meu marido, eu falei, não, vou deixar minha casinha fechada. Eu quero deixar ela fechada do que o povo ficar morando lá e estragando minha casa, né? Então, assim, a nossa casa na cidade tá fechada, tá lá, e eu não tenho planos de vender a minha casa. Eu quero, nós estamos juntando, poupando, né, pra comprar o que é nosso. A gente vamos comprar assim, se Deus quiser, estamos trabalhando pra isso. Aí, gente, me pergunta, ah, alugar um espaço compensa? Gente, cada caso é um caso, né? Pra nós, compensa, né? Porque, assim, além de tudo, nós gostamos dessa vida, né? É uma vida que tem muito trabalho, não é fácil, né? Então, é uma coisa que eu brinco sempre. Se a pessoa não gosta de trabalhar, acha que a vida é mansa, nem adianta sonhar com esse tipo de vida aqui, porque é trabalho o dia inteiro. Mas é muito gratificante, gente, não tem dinheiro no mundo que pague essa paz, essa tranquilidade daqui, sabe? Olha, escuta, tá vendo? Olha, não, gente, sabe? Aquele trânsito da cidade, aquela loucura, sair cedo, pegar, nossa, era fila e fila de carro, assim, um atrás do outro, o trânsito não andava, gastava umas duas horas pra chegar em casa, sabe? Por conta do trânsito pesado, não, gente, eu não gostava daquela vida, sabe? Eu falava pro meu marido, não, nós temos que procurar um rumo pra nossa vida, porque do jeito que tá, né? Não dá. E aí, gente, foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida, foi vir pra cá. A Vitória ama essa vida, ela desenvolveu muito bem aqui, o contato com a natureza, o contato com os animais, não é mesmo, gente? Viver nesse meio aqui não tem preço. E outra pergunta que me fazem muito aqui, gente, é querendo saber de que que a gente vive, né? Quais são as nossas fontes de renda, como que nós fazemos pra nos manter, ainda mais que a chácara é alugada, né? Então, um pouco da renda nós tiramos daqui mesmo, sabe? Da chácara, eu trabalho com os pintinhos, sempre tô tendo pintinhos aí pra vender. Essa época agora, de final de ano, as aves dão uma boa diminuída na postura, né? Porque tá entrando muda de pena, esse tempo chuvoso, sempre dá uma caída. E aí, sempre tá vendendo uma coisinha ou outra, gente, vende ali o pintinho, vende, às vezes eu vendo o ovo também, e vendo também as codornas, os ovos das codornas, as angolas, que eu vou achando os ninhos aí, sempre tô tendo encomenda, né? Dos filhotinhos de angola, e meu marido ainda presta serviço pra empresa que ele trabalhava lá na cidade. Então, um pouco da renda vem daí também. Em nenhum momento, gente, eu me arrependi dessa mudança. É claro que, assim, nem tudo são flores, né? Aqui na roça a gente tem problemas, como todo mundo. As coisas não acontecem do dia pra noite, né? Por exemplo, a renda que começou a entrar alguma coisa depois de um ano e pouco, um ano e meio. Então, tem que ter, assim, muita persistência, muita coragem, sabedoria. Se não sabe das coisas, vai atrás de conhecimento, né? Vai tentar entender o porquê de tudo, que as coisas aos pouquinhos vão dando certo, gente. Porque, assim, quando a gente faz com amor, faz com vontade, dá certo o sim, sabe? Só não pode desistir no primeiro problema. Nós, por exemplo, tivemos muitos problemas, principalmente com as galinhas, que eu não entendia nada, gente, nada de galinha, nada. Só entendia a parte de comer, essa parte eu entendia, né? E aí, meu marido tinha um pouco de conhecimento, assim, das aves, que ele já trabalhou com aves, assim, na infância, quando era moleque. Então, assim, ele já entendia algumas coisas, assim, lembrava lá atrás, assim, uma coisa ou outra. E eu não entendia nada. E aí, a gente começou com as aves, e eu, chegou as doenças, chegou isso, chegou aquilo, eu falava assim, meu Deus do céu, né? E aí, eu fui atrás de conhecimento, que eu queria entender por quê, né? Porque, assim, eu não queria, por exemplo, quando a ave adoecia, ah, vou lá no veterinário, compro um remédio, não, não queria isso, eu queria entender por quê, como que eu prevenia aquela doença, o que é que eu tinha que fazer, né? pra poder ter uma criação saudável, né? Que produzisse bem. E aí, eu comecei a aprender, gente, aprender sobre incubação, né? Sobre a criação dos ovos, né? Tem milhares de conteúdos aqui, nos canais aqui, repletos de coisas interessantes pra gente aprender, tem muita coisa. E aí, eu comecei a aprender, gente, comecei a entender o processo de tudo, e igual eu falei, né? Nem tudo são flores, não é mesmo? Porque no início, gente, nossa, a gente pecou muito, assim, com estrutura, chegava aquela época de chuva, gente, tanto barro, as galinhas tudo no barro, assim, dava vontade de chorar, sabe? Aquele desespero, aquela tristeza, colocava ovo pra chocar, os pintinhos não nasciam, morria tudo, teve uma vez, gente, que nós colocamos lá 120 ovos pra chocar, quando a gente comprou a primeira chocadeira, toda entusiasmada, coloquei lá 120 ovos pra chocar, esses ovos nem eram da nossa criação, sabe? A gente ainda não tinha, a nossa criação não estava produzindo, a gente comprou esses ovos, e aí colocamos pra chocar, dos 120 nasceram dois, dois pintinhos, e dos dois ainda morreram. E aí tive muitas perdas, né, gente, com os pintinhos, que quando tirava da chocadeira também, depois morria, né, por causa de friagem, porque eu não sabia como que era o manejo, enfim, gente, o problema ali, como se diz, era mato, mas aos pouquinhos a gente foi aprendendo, foi sabendo lidar com cada situação, né, igual eu falei, um dinheirinho, né, o faz-me rir, começou a entrar ali depois de um ano, e lá vai pedrada, e esse dinheirinho que começou a entrar, gente, nem vem pensando, ah, é lucro, né, lucro não, todo o dinheiro que entrava dos pintinhos, a gente guardava, comprava a ração, e o restante a gente guardava, né, economizando, porque assim, se entrasse o dinheiro, gastasse tudo, e aí o que a gente fez? Juntou todo esse dinheiro, e quando a gente mudou pra cá, nós construímos aquele galpão, aquele galpão dos peixes, sabe, nós construímos aquele galpão, que a gente tá criando os peixes, que agora ele tá vazio, e lá nós criamos as galinhas, as aves, sabe, que a gente tava produzindo muito pintinho, produzia em média aí de 1.500 pintinhos por mês, não era muito, mas dava pra entrar alguma coisinha, né, e aí eu resolvi, porque chega essa época, as aves param de produzir um pouco, eu resolvi mudar, sabe, eu quero deixar de trabalhar com a caipira, com o índio gigante, e trabalhar com o índio gigante puro, né, que são aves assim, são aves que tem um valor mais agregado, né, e quero também trabalhar com as mil flores, né, que são as pintadinhas, então eu quero trabalhar com menos aves, sabe, não deixo de criar elas, que eu amo demais, criar minhas galinhas, sabe, nossa, sou apaixonada nelas, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado aí, de acompanhar um pouquinho da nossa história, e a mensagem que eu deixo aqui, pra quem tá sonhando com essa vida, né, em fazer essa mudança, priorize, vá em busca dos seus sonhos, arregace as mangas, e vá trabalhar pra isso, né, eu amo essa palavra, prioridade, que a partir do momento que você prioriza alguma coisa na sua vida, dá certo sim, né, a gente tira dinheiro, como se diz, de até onde não tem, pra guardar, pra aquele sonho ali, foi o que nós fizemos, e está dando super certo, gente, e um grande abraço, pra todos que assistiram aqui, gente, já deixe seu like aí, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, beijo pra vocês, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL